E aí galera! Faz assim ó, faz assim ó Dá aquela aquecida no cérebro Bota o cérebro aí pra funcionar Que hoje a gente vai aprender Cara, todo grande baixista precisa saber Desse conceito e dessa técnica E dessa ferramenta que a gente vai aprender hoje Se você não sabe disso daqui Pelo amor de Deus, você perdeu tempo até agora Se você aprendeu escala, pentatônica, shape Cara, um monte de coisa Antes de aprender isso daqui Eu sinto lhe informar que você perdeu tempo E você vai precisar voltar pra aprender isso daqui Porque isso daqui vai te fazer realmente ser um grande baixista Do que a gente vai falar hoje? Intervalos musicais É isso mesmo Me fala uma coisa, você domina os intervalos musicais? Você conhece os intervalos musicais? Você sabe pra que serve? Você sabe como aplicar? Se você já sabe, se você não sabe, se você nunca ouviu falar Deixa seu comentário aqui Vai ser um prazer poder te ajudar Vai ser um prazer poder ler os seus comentários Ver qual que é a sua dificuldade, qual a sua dúvida E eu poder te ajudar nisso daí E se você já conhece também Deixa aqui e me fala qual que é o seu grau de conhecimento Pra que eu possa me aprofundar Nas próximas aulas Sobre os intervalos pra vocês aqui também Beleza? Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Compartilha com as pessoas Que você acha que esse conteúdo vai ser relevante Muito obrigado por você estar aqui assistindo Que Deus continue te abençoando Continue te prosperando Que você não desista dos seus sonhos Que você continue lutando por aquilo que você acredita Por aquilo que é legítimo teu Cara, você vai chegar muito além do que você já chegou Se Deus já te deu a visão Ele vai te dar a provisão Continua Continua estudando Continua batalhando Continua, cara Fazendo o que for preciso E você vai chegar lá Beleza? Então sem mais delongas Vamos entrar daqui então Para os intervalos O que é o intervalo musical, Douglas? Que você falou que é a coisa top Que a gente precisa aprender Cara, os intervalos musicais Nada mais é do que A distância entre uma nota e outra Tá? A distância de um dó pro ré A distância de um ré pro mi A distância de um mi pro um fá sustenido Cara, isso é intervalo As pessoas querem aprender a fazer escala Querem aprender a fazer um monte de coisa Querem modos gregos Pentatônica Shape pra lá Shape pra cá Só que aí quando você fala assim Cara, você conhece intervalo? A pessoa fala assim Não, não conheço Pra que que serve? Cara, o intervalo pra gente que é baixista É tudo, cara É tudo Intervalo, tríades e tétrades É tudo, cara E os intervalos só pra você ver a ordem Os intervalos, eles vêm primeiro Se você não souber isso daqui Nada vai fazer sentido Quando você estiver tocando Porque você vai estar tocando essas coisas E você não vai ter o conhecimento E aí o que você vai fazer? Vai ficar sempre nas mesmas coisas Sempre nas mesmas ideias Nunca vai fazer coisas novas Coisas diferentes Então você precisa saber O que que são os intervalos E pra que serve E olha só como é tão interessante Que a gente já usa tanto, né Com tanta recorrência Tocando as músicas e tudo mais Que a gente nem percebe Só pra vocês sacarem Quantas vezes você já fez isso daqui, ó Já fez esse riffzinho aqui alguma vez, né Eu sei que você já fez isso daqui alguma vez E o que que você fala aqui? A pessoa fala assim Ah, tô fazendo uma oitava Tô fazendo uma oitava Tô oitavando Tô oitavando Mas a pessoa fala assim Tá, mas o que que é a oitava? A oitava é o quê? A oitava nada mais é do que um intervalo É você pegar uma nota grave E você subir uma oitava dessa nota Deixando ela mais aguda É uma distância, tá Da tônica pra oitava A gente vai ter uma distância de cinco tons E dois semitons na escala maior Então, por exemplo A gente tem uma escala de dó maior Do dó pro ré A gente tem um tom de distância Do ré pro mi Mais um tom Dois tons Do mi pro fá Meio tom Do fá pro sol Um tom Então até aqui já foram Três tons e meios Do sol pro lá Mais um tom Quatro tons e meios Do lá pro si Mais um tom Cinco tons e meios E do si pro dó Meio tom Então é uma distância de cinco tons E dois semitons Você sabia disso? Olha só que interessante Quando você começa a pensar O que é cada ferramenta Você começa a abrir o leque de opções Pra você aplicar Então vamos entender os conceitos de intervalos Dentro da escala maior, tá A gente vai pegar aqui como exemplo A escala de dó Porque todo mundo já conhece, tá Então, ó Escala de dó E vamos pensar nessa escala Por intervalo Para de pensar pela nota, tá Pega essa sacada aqui Esse hackzinho Para de pensar por nota de escala Pense por intervalos Pense por graus As pessoas me falam assim Douglas, como que eu faço Pra tirar a música de ouvido? Como que eu faço Pra treinar melhor isso? Pra saber Quando uma pessoa lá na igreja Fala assim Ah, o tom da música é ré O que que eu posso fazer? Cara, se você tiver isso Muito bem claro Saber os graus Muito certinho E saber tudo sobre campo harmônico Que inclusive tem as aulas aqui Depois eu deixo no card Passando aqui em algum lugar As aulas de campo harmônico Você vai dominar Dominar isso daqui Cara, não vai ter Se achou o tom Você vai fazer qualquer coisa Você vai tocar qualquer música Mas precisa praticar Precisa praticar Não é milagre Não é atalho É prática É os caminhos Que dão resultado, tá Então pega essa sacada Então vamos lá Pegando a escala de dó A gente vai pegar os intervalos E vamos mapear esses intervalos Como que a gente vai pensar nisso? Intervalos separados A gente vai pegar o dó Como o padrão A gente vai pegar o dó Como a tônica Como o nosso guia E todos os intervalos Vão partir de dó Tá? Vai ser o dó Como o nosso guia Nossa referência E todos os outros intervalos Vão vir a partir de dó Bele? Então vamos lá Se eu tenho um dó Aqui na corda lá Na casa 3 E eu tenho um ré Na casa 5 Isso daqui É um intervalo De segunda maior Por que segunda maior? Porque entre o dó E o ré A gente tem um Ré sustenido Ou Perdão Dó sustenido Ou ré bemol Se a gente tem Essa notinha aqui no meio A gente precisa passar por ela Tá? A gente precisa passar por ela Porque o intervalo Ele é Só corrigindo O que eu falei lá no começo O intervalo Ele é A maior ou a menor distância Entre uma nota e outra Então aqui O dó O dó sustenido Ele tá no meio Então ele é Menor Tá? Ele é aqui A menor distância do dó Só que na escala de dó Não tem dó sustenido Então a gente precisa passar pro ré E o ré Ele é a segunda nota da escala Porque é dó Ré Certo? Primeira nota O dó Segunda nota O ré Só que o dó Pro ré A gente chama esse ré De segunda maior Por que segunda maior? É o segundo grau maior de dó Porque justamente no meio aqui Do dó e do ré Tem um ré bemol Então se fosse a segunda menor Eu diminuiria meio tom Aqui da segunda maior Iria pra uma segunda menor E aqui seria a segunda menor no caso Óbvio, né? Então como é segunda maior A gente sabe que é um tom de distância E olha a sacada aqui Toda vez que você tocar O dó com o dedo 1 E a próxima nota Com o dedo 4 Você vai estar fazendo Um intervalo de segunda maior Já sacou nisso? Em qualquer tonalidade Por exemplo Sempre intervalo de segunda maior Sempre intervalo de segunda maior Isso é muito legal Pra você saber O que você está fazendo Naquele groove Naquela música O que você está aplicando Beleza? Continuando aqui Eu vou fazer uma ordem de dedos Pra vocês se situarem No que fica melhor Aqui pra vocês aplicarem Tá? Então Eu vou mudar agora aqui Pro dó Eu vou com o dedo 2 Se eu tenho o dedo 2 Aqui no dó O meu dedo 1 Vai aqui no mi Ó Dó Mi O mi Ele é a terceira maior É a terça maior Né? Todo acorde é formado Por tônica Terça e quinta E a terça do dó Ela é maior Por que que ela é maior? Porque entre o ré E o mi Tem um ré sustenido Ou um mi bemol Exatamente como No exemplo anterior Então Por ele ter essa nota Aqui no meio A gente passa dessa nota Toca a nota seguinte E ele vira maior Terça maior Tá? Terceiro grau maior Então a gente já tem Primeiro grau Que é a tônica Ou fundamental Como vocês quiserem chamar Segundo grau Maior Terceiro grau Maior Tá? Que é o intervalo Maior aqui Terça maior Terça maior Tá? Seguindo aqui A gente tem o dó Com o dedo 1 Certo? E temos aqui O fá Aqui embaixo Ó E a gente pode tocar também Com o dedo 1 Fazendo a mini pestana Ó Certo? O fá Também é maior A gente também tem Aqui ó Um fá maior Que a gente chama De quarta justa Tá? É a quarta justa Desse cara aqui Beleza? Tranquilo até aqui Tá? Então A gente tem aqui O Tônica Segunda maior Terça maior Quarta justa Próximo Dedo 1 no dó Dedo 4 Lá no sol Ó Na quinta Dedo 1 no dó Dedo 4 no sol Aqui na quinta Eu tenho o intervalo De quinta justa Ela é maior também Quinta maior Mas a gente chama De quinta justa Perfeito Tranquilo até aqui Ó Dó E o sol Certo? Por que que eu tô repetindo Essas ideias de dedos? Porque os dedos facilitam Na hora que você estiver tocando A gente vai pra parte prática Já pra você sacar Essa ideia dos dedos Aí eu volto aqui No dó Com o dedo 2 E o dedo 1 Lá no lá Nossa, velho O dedão tá preto aqui Derrubou tinta, mano Tinta não sai nem a pau, cara Misericórdia, mano Você é louco? Enfim Dedo 2 aqui no dó Dedo 1 aqui no lá Certo? Intervalo de sexta Maior também Beleza? Dedo 1 No dó Dedo 3 Lá no si, ó Intervalo de Sétima maior Tranquilo? Dedo 1 no dó Dedo 4 Lá no dó Intervalo de oitava Que foi aquele exemplo Que a gente pegou no começo E cada um desses caras Eles estão em algumas distâncias De tons Do dó Da tônica, né? O ré tá um tom de distância O mi tá dois tons O fa tá dois tons e meio O sol tá três tons e meio O fa tá quatro tons e meio O si tá cinco tons e meio E o dó Tá cinco tons E dois semitons Beleza? Da tônica Que é a nossa fundamental Que é o dó aqui Feito esse mapinha Que a gente fez Aí vocês falam assim Tá, Douglas Mas você passou essas ideias Com os dedos certos Nos lugares certos Por quê? Porque toda vez que você estiver Aplicando Essas coisas Por exemplo Você tá tocando uma música Em dó Depois ela vai pra sol Certo? Quando você for aplicar isso Você pode começar A criar sonoridades Com os intervalos Fazendo mistura Desses intervalos Tá? Como isso? Como que você vai fazer Essa mescla desses intervalos? Você vai escolher Quais os intervalos Que você quer tocar Em determinado groove Que você vai fazer Então, por exemplo No dó Eu vou falar assim Eu vou querer tocar A segunda A quinta Perdão A segunda A terça E a quinta Do dó Tá? Então eu tô aqui Dó Ó Por que que eu toquei A quinta dele? Porque era o sol Depois já não passava Pro sol Do dó No groove Sol Certo? Então ó Dó Passei pro sol Então o que que eu usei aqui? Segunda E terça Ah, mas eu posso me limitar Só a segunda e terça? Não A sacada dos dedos Tá aqui ó Por que? Você fala assim ó Se eu tô tocando o dó Com o dedo um Eu sei que se eu tocar Com o dedo quatro Eu tô fazendo a segunda Certo? A segunda de dó Ela também faz parte do sol A segunda de dó É a quinta do sol Olha só O mesmo desenho ó De dó com sol Ó Pra dó Pra sol Com ré É o mesmo desenho Então elas estão sobrepostas Então você começa a entender Os caminhos que você pode fazer Pra passear nesses acordes Entendeu? Então vamos lá ó Que a ideia dos dedos aqui Aí eu falo assim ó Vou querer tocar Tônica Terça Sétima Tônica terça Sétima E vou mudar pro sol Então o que que eu faço ó Mudei pro sol Ou posso fazer Ó Ó Ó o porquê do dedo ó O meu dedo O meu dedo dois Estando em dó O meu dedo um Já tá em cima do mi aqui ó E quando o meu dedo um Já tá em cima do mi O meu dedo três Já tá pronto Pra tocar aqui o si Que são a tônica Terça E sétima As três notas Que eu escolhi pra usar ó E já volta pro sol Entendeu? Então Aí eu falo assim Ah eu quero mudar Quero tocar tônica Quinta e sexta A ideia dos dedos ó Tônica Sexta Quinta Ó Sempre os mesmos dedos ó Cara Só isso daqui Faz total diferença Na hora que você estiver tocando Qualquer música Porque as vezes você quer Aplicar alguma coisa E que não quer fazer uma escala Mas você quer aplicar Algumas sonoridades Porque aqui ó Tá vendo que não tem padrão? Não tem shape ó Você vai aplicando ó Sempre pensando em intervalo ó Tônica terça Sétima Sexta Sétima Quinta E cai na terça E vai brincando aqui Por quê? Toda vez que você pensar em intervalo Você esquece escala Porque toda vez que você pensar em escala Você já virou um robô Porque você ficou estudando isso Muito tempo Não precisa Você pensar em escala É pra você fazer uma coisa melódica Você vai fazer Igual um doido Não precisa Você começa a pensar por intervalo Então você tá aqui em dó Você fala Cara Vou fazer alguma coisa melódica Aí eu vou pensar aqui ó Vou pensar o seguinte Olha o pensamento Eu tô em dó Vou pro sol Aí eu quero fazer um dó Mas que caminhe pro sol Certo? Então eu posso fazer isso aqui ó Dó Mi Lá Si O si é o quê do sol? O si é a terça do sol E sétima do dó Então se eu tô na terça do sol Já tem o sol aqui Ou o sol grave aqui ó Já caí pro sol Já fiz a terça Pra preparar Pra ir pro sol E aí você começa A entender o porquê dos dedos Aí você fala assim Eu queria fazer A mini pestana aqui no fá Ó A mini pestana ó Porquê da mini pestana ó Intervalo de quarta E facilita ó Quero pegar aqui ó Tônica quarta Quinta e sétima ó O que eu tô fazendo aqui? Um dó sul set mais ó Um acorde sem Um acorde sem terça ó Quando você pensa por intervalo Você monta qualquer coisa Qualquer acorde Tudo que você quiser fazer Você vai conseguir aplicar Por quê? O intervalo te faz isso Quando você pensa por intervalo Você enxerga muito mais amplo Do que você ficar pensando por escala Porque o seu cérebro já tá condicionado A você tocar a escala Se você pensar por acorde Você vai criar coisas mais melódicas Você vai testar possibilidades novas Caminhos novos Melodias novas Você vai ver que é infinita combinação Que você pode fazer E você pode fazer isso Indo por grave Por exemplo ó Dó Mi Lá Si Pra cair no sol Certo ó Dó Mi Lá Si Pra cair no sol Ó Dó Mi Pra cair no sol ó Dó Mi Lá Si Dó Eu posso fazer ó Dó Mi Lá Cara são diversas e diversas e diversas possibilidades Todo baixista Todo bom baixista O grande baixista O cara sabe muito de intervalo Cara você pode perguntar pra ele Manda uma mensagem Chama ele aí no direct Fala cara Pergunta Você fala cara você conhece sobre intervalo Ele vai falar assim Cara conheço e é muito importante Porque cara realmente é muito importante O resto é muito mais simples Tá O resto é muito mais simples Mas isso daqui É o que vai te dar toda a base Pra que você toque bem Pra que você saiba o que aplicar Pra que você saiba os caminhos Que você Saiba não né Pra que você saiba Os caminhos que você pode seguir E não vai ter limite Cara Você vai ser uma pessoa ilimitada Porque você entendeu o conceito Entendeu a ferramenta E agora é só usar o que? A sua criatividade Só isso E aí você vai conseguir fazer coisas Cara Grandiosas E muito top Fechou? Essa é a nossa aula aqui de hoje Então Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ative o sininho Deixa seu like Compartilha Se você conhece pessoas Que precisam desse conteúdo Que é baixista da sua igreja Da sua banda Enfim Manda pra eles Deixa seus comentários aqui embaixo Se deu dúvida O que vocês querem saber O que vocês querem de aula Que eu poste aqui pra vocês E vai ser um prazer imenso Ajudar vocês Cara, não desista Não desista Continua firme e forte Porque você vai tocar muito E você vai chegar Aonde você quer Fechou? Tamo junto E só Bora É nóis